Nós, ele não tem quanto ouro é mal Eu queria chamar de um pastor, não há outro igual Eu tenho um pastor na terra que é benção pura Com todas as ovelhinhas pro abrisco com tanta tentura Ele nos lima do espiral E nos abriga no temporal Nos tábio e pão, nos ensina como eu tomo pai Pastor, eu amo o meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo o meu pastor muito Pastor, eu amo o meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo o meu pastor muito Jesus é o meu pastor que guia bem as ovelhinhas Eu tenho um pastor na terra que é benção pura Com todas as ovelhinhas pro abrisco com tanta tentura Ele nos lima do espiral E nos abriga do temporal Os tábio e pão, nos ensina como eu tomo pai Pastor, eu amo o meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo o meu pastor muito Pastor, eu amo o meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo o meu pastor muito Pastor, eu amo o meu pastor muito Pastor, que me guia com amor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo o meu pastor muito Pastor, eu amo o meu pastor muito Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus